As autoridades que participaram da solenidade fizeram a travessia do rio São Francisco da cidade de Neópolis em Segipe até Penedo em Alagoas usando a balsa e outras embarcações assim como fazem os habitantes da região já há muitos anos mas com a construção da ponte, em breve isso vai mudar A construção da ponte que vai ligar a cidade de Penedo aqui em Alagoas a Neópolis no estado de Segipe que fica do outro lado do rio São Francisco é um sonho antigo da população dos dois municípios O ministro dos transportes Renan Filho, os governadores de Alagoas e de Segipe e os prefeitos das duas cidades diretamente beneficiadas com a construção da ponte assinaram a ordem de serviço que autoriza o início das obras que irão mudar uma realidade que já dura séculos na região Vamos assinar a ordem de serviço hoje Temos 30 milhões de reais já disponibilizados pelo governo federal com apoio de emendas também individuais da nossa bancada federal de Alagoas a quem vou agradecer logo mais e é desejo do presidente Lula que a gente comece e termine as obras o quanto antes Essa ponte de Penedo é a realização de um sonho Sonho de muita gente Do governador Paulo Dantas, do governador Fábio Mitidieri meu próprio, quando estava à frente do governo agora, mais ainda, como ministro dos transportes A empresa vai instalar o canteiro, vai organizar, vai fazer o reconhecimento de toda a região que vai receber a obra e em 60 dias a gente já começa a bater estaca Significa dizer, iniciou-se a construção dos pilares para construir a ponte o que vai ser muito importante E o prazo de conclusão para essa obra, no contrato, é de até 3 anos Mas nós vamos acelerar porque a gente quer entregar essa ponte em dois anos e meio O desejo do presidente Lula é fortalecer os investimentos para trazer os benefícios o mais rápido possível para as pessoas E a chegada dela também vai gerar emprego tanto para Alagoas quanto para Sergipe que é um dos objetivos também do governo do presidente Lula Muito obrigado à imprensa por estar participando desse ato histórico e importante Tanto para o desenvolvimento do estado de Sergipe como para o desenvolvimento do estado de Alagoas Fomos muito bem recepcionados pelo prefeito Célio e também pelo governador Fábio Metidieri E estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram Abraçando o nosso querido governador, todo o povo de Sergipe, o povo de Neópolis aqui em Penedo Eu quero agradecer o ministro Renan Filho, o ministro dos Transportes, o ministro Mácio Macedo Que estão aqui representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva E que dá a boa notícia de iniciar uma obra tão estruturante Uma obra tão fundamental para o desenvolvimento dos dois estados e das duas regiões Isso significa geração de emprego, geração de renda, oportunidade, atração de investimentos privados Tanto para Neópolis como para Penedo Nossa cidade de Penedo é uma cidade histórica, uma cidade importante Uma das cidades mais importantes do estado de Alagoas E o nosso ministro Renan Filho disse, olha, governador Paulo, governador Fábio Nós vamos tirar esse projeto do papel E agora, com pouco mais de um ano, ele à frente do Ministério dos Transportes E o presidente Lula à frente da presidência da república Dá início a essa obra, a esse projeto que vai ser fundamental para o desenvolvimento dos dois estados Vai transformar a vida de Sergipe Panos e Alagoanos Porque junto com a ponte vem o emprego, o desenvolvimento Vai vir hotel, vai vir restaurante, vai vir toda uma estrutura que vem Porque o desenvolvimento turístico vai ser ainda maior Nós vamos resgatar aquele momento áureo que tínhamos na década de 90, início da década de 2000 Quando você tinha aqui um fluxo muito grande de turistas para essa região E esse é o grande desafio que nós vamos ter também agora Mas eu quero agradecer ao ministro Renan, ao presidente Lula Porque está priorizando e presenteando Sergipe e Alagoas Com essa obra tão relevante para esses dois povos E aqui eu quero me parabenizar, Renan Dizer que o Nordeste, o Brasil, agradece muito por ter você como nosso ministro Incansável, eu lhe acompanho, vejo a sua correria Mas vai valer a pena quando chegar no final do nosso mandato Na posição de ministro, olhar para trás e dizer Valeu a pena ver esse esforço Então, ministro, parabéns Olha, é uma importância enorme, nós estamos vivendo um dia histórico em Penedo Vai ser assinado agora pelo senador Renan Filho e ministro A ordem de serviço da ponte ligando Penedo ao Neópolis É um sonho antigo, tanto de Penedo quanto de Neópolis Que essa ponte fosse construída E a partir de hoje, esse grande sonho de nós penedenses Se transforma numa realidade Assinatura da ordem de serviço E a partir daí, o início da obra A construção da obra E a construção da obra que vamos esperar Que é o momento que vai realmente transformar essa região No seu desenvolvimento E o alinhamento também entre os governos Municipal, federal e estadual Sim, também é importante isso Você vê que está aqui a presença do governador Paulo Dantas O governador Fábio Metinieri Sergipe Como nós temos dois estados pequenos Mas juntos, eles se fortalecem muito mais E essa ponte é uma vitória Em função da União de Alagoas com o Sergipe E a partir daí, o início da União de Alagoas com o Sergipe E a partir daí, o início da União de Alagoas com o Sergipe